Pronto, já vamos começar a sincronizar, certo? Estou no Find Game, Private Match, Creator Class, Causing, Barracks, Invite Sobe, 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 vamos lá E aí, meu povo do mundo inteiro Mais um vídeo aqui que eu estou trazendo e agora é de Call of Duty Modern Warfare 2 Sim, como vocês viram aí, já é a continuação do Trick Shotgun Eu estou level baixo, eu tenho aqui uma classe onde tem uma shotgun aqui É, não tem outra não, só tem nessa daqui Essa é a melhor arma, pelo menos por enquanto, pra mim É essa Umpas, ok? E aqui galera, as shotguns são secundárias Eu não sei se dá pra colocá-las como primárias Eu não estou sabendo, não pesquisei sobre o jogo Comprei ele recente Vocês podem ver que eu estou no level 14 E vamos jogar aqui um Free For All, tentar dar Trick Shotgun Olha, eita, eu vi o nome ali agora há pouco Deixa eu só contatar, o Braz alguma coisa Esses carinhas, e estava colorido, hein Esses carinhas no code que tem nome colorido Vou te contar, hein Na verdade, em qualquer jogo Você viu um jogador com um nome colorido, cara Suspeite dele Então vamos lá, né Trick Shotgun, eu não configurei para Para a 12C Cara, deixa eu ver como é que está a situação aqui A sala está aparentemente cheia Galera, eu estava jogando aqui Há dois dias atrás e estava muito divertido Estavam 18 players dentro da sala, galera 18, galera Ah, estava muito engraçado E já comecei morrendo Que é para fazer jus ao A Nubice, né Que eu já tenho fama Olha o Pavelow atirando em mim Vamos fugir Não deu Essa partida Não, ela não está no final Olha lá O cara completou um terço dos kills agora Fugir, hein Não sei se era o Pavelow Que estava atirando em mim Eu sei que esse aqui já foi também Eita, olha o lag, cara Olha o lag Olha, errei Volte aqui Eu vou Eu tenho que dar tiro pulando Eu tenho que dar tiro pulando e saltando, cara Ah, não deu Cara, o helicóptero O helicóptero, ele está Chatinho Meu boneco está lerdo Ele está Demorando demais para fazer as coisas Olha, olha Nossa, cara Deve ser muito gostoso fazer trickshot Ah, quem foi que me matou? O mesmo cara que eu Ele estava ali, né, cara Ah, levei uma facadinha Não tem nada Não existe nada pior do que você Levei uma facadinha Olha o cara tentando também Tá trick, eu vou tentar dar também Ah, não consegui Vocês viram, galera Olha o death trick Você quer do BO3, você não sabe Mas aqui tem death trick Se não me engano, no BO3 também tem Eles aceleram A sua A sua A sua barrinha de De especialista Eu estava percebendo que aumenta assim Um pouquinho Quando você morre, hein Ajuda os núbios Vamos aqui, vamos aqui Não consegui Nossa, cara Que dificuldade é essa, meu Eu vou sair daqui Vamos mais pra Pra esse lugar aqui, ó Uh Ei, valeu Trickshot, valeu Não demorou muito Se tivesse uma bandeirinha de trickshot Que eu não sei como é que foi Que os caras da Treyarch Que produzem Call of Duty Ainda não colocaram isso, cara Eu não sei como é que eles ainda não colocaram, cara Uma bandeirinha com trickshot, cara Indicando que o kill foi rodando Após dar uma rodadinha Olha aqui o cidadão Ah, mas Esse cara é esse Brazzers É Brazzers Sei lá É, ele não tá ganhando Nem tá com o score muito bom Mas Esse cara Se eu não me engano Eu já me deparei com ele no BO2 E o cara E o cara Mata demais Errei o trickshot Não vai ser algo fácil Não, viu, galera Não vai ser fácil Isso aqui Vou deixar me esconder aqui O cara subiu que eu vi Vai deixar Ai, ai, ai Ele tá com a shotgun também Só que a shotgun dele é mais bonita Na minha opinião Olha, ele tá com duas Que Cara, apelão, mano Esse cara é apelão, viu Gente Não Não imitem Vamos lá Trickshot Preciso matar alguém Dando rodadinhas Olha O cara tava escondido Lógico, né Não Tactical Eu não escutei Ai, deixa Eu não vou ficar Tão triste assim, não Se por não ter Escutado Morrer é um É rotina Nesse jogo Então vamos nessa Olha só Esse cara aqui Não consegui dar o trickshot Deixa eu escapar Escapei da granada Escapei com 100% De Ah Não deu O que tem a ver Apertar um ou dois Ali Não entendi Não entendi Olha Vai dar Aqui dá Aqui dá Aqui dá Ah Ah Mano O que é isso Cara Cara Eu tô muito Noob Cara Vamos lá Mas vamos lá Toma ali Ali Será que foi ele Será que foi Acho que foi Meu Deus Cara Eu não matei O cara O que é que foi que houve Eu dei uma rodadinha Eu vou dar uma rodadinha agora Também É Trickshot Foram dois Já até agora Dois trickshot Vamos colocar na contagem Das baixas Trickshot Olha Ah O ruim é que eu tenho que dar uma rodadinha Cara E Isso é muito Muito difícil Mas a série aqui Não foi feita pra ser Bem executada É uma série apenas pra Causar um entretenimento Vamos subir Vamos subir Aqui A galera gosta de ficar aqui Cara Ah 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 Ai Ai Johnny Carson Johnny Carson Você É Espertinho Não é aquele Espertinho Agradável De engraçadinho De inteligente Não É espertinho De querer ganhar as coisas Do modo Errado Mas é isso Mas é isso aí Galera Deu certo Eu fiz dois Trickshotguns Então valeu Na minha cabeça Tá valendo Deixa eu voltar pra mudar aqui E valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau